Olá, meus amores! Vamos fazer um tapete emendando tiras de retalho, tapete de tecido? Vamos fazer um tapete bem legal, um tapete bem bacana para você que é iniciante passo a passo? Quer aprender como vai ficar esse tapete bem bonito? Então, vem comigo para o vídeo! Eu tenho aqui essas tiras de retalho, como vocês estão vendo aqui, olha, é oxifor, olha só que lindo! Olha esse tecido, está cortado na largura de 5 cm e eu tenho essa aqui também, olha, também na largura de 5 cm, oxifor também. E tenho esse aqui, só que esse aqui é um tricoline, está cortado com 6 cm e está medindo 20 cm de comprimento, tá bom? E eu tenho aqui a minha base, vou deixar as minhas tiras aqui e vou mostrar para vocês a base. Olha só, meus amores, hoje eu vou trabalhar com essa base aqui, eu emendei perna de calça para mostrar para vocês que não é só com jeans que vocês podem trabalhar, não é só com gramatura que vocês podem trabalhar, está vendo aqui que está dando para ver as emendas aqui, uma perna de calça que eu emendei. Olha só, eu deixei isso aqui para vocês verem de propósito, tá bom? Essa calça era uma calça desses rapazes que trabalham, que fazem serviço assim na rua. Então, eu peguei essa calça, cortei, tirei aquela costura grossa que tem, tem aquela costura grossa, eu tirei e fiz aqui a minha costura. Então, eu deixei essas marcações aqui, eu deixei de propósito mesmo, porque eu vou fazer o meu tapete aqui em cima, então vai tampar, não tem problema nenhum, tá? Agora eu quero pedir para você deixar o seu like aí, tá bom? Para a amiga aqui e para você que ainda não é inscrito no canal, está chegando agora, se inscreve aí no canal para dar uma força aqui para a amiga, tá bom, meus amores? Então, olha, essa minha base, isso aqui é brim, tá? E está medindo 45 de largura por 55 de comprimento. Então, o que que eu vou fazer? Ó, eu fiz aqui a minha marcação, eu dobro aqui no meio, olha, e aí eu pego aqui, ó, pego o cabo aqui da minha tesoura e vou fazer isso aqui, ó, vou fazer uma marcação aqui no meio. Vou vincar aqui o meio, vinquei esse lado, agora eu vou dobrar ele assim, ele comprido assim, olha, e vou vincar também um pedaço. Não precisa vincar ele todo de ponta a ponta, não, tá? Vou fazer isso só aqui no meio também, por quê? Porque eu preciso de uma marcação aqui nesse meio, olha, feito isso, que eu já fiz aqui, aqui eu já encontrei o meu meio, o meu miolinho, já encontrei aqui. Então, eu pego aqui, esse meu tecidozinho aqui, que eu acabei de mostrar pra vocês, e vou dobrar, dobrei, dobro aqui novamente, pra me achar também o meu miolinho, que é esse miolinho aqui, o meiozinho. Olha aqui, cheguei aqui bem pertinho aqui pra vocês verem. E aí eu vou pegar um alfinete e vou enfiar aqui nesse miolinho. Enfiei aqui nesse miolinho, olha só o que eu vou fazer. Ó, eu vou pegar e vou vir aqui no miolinho onde eu achei aqui o meu meio. Ó, fiz isso, tá certinho. Então, eu vou pegar e vou deixar o meu alfinete aqui, no meio, pra quê? Pro meu tecido não sair do lugar, tá? E pra ele ficar mais seguro ainda, eu vou colocar um aqui, um alfinete aqui, vou botar mais um alfinete aqui embaixo. Pra não correr o risco de sair do lugar. Então, agora eu vou começar a fazer o meu tapete. Olha, eu vou começar com esse aqui, porque ele é menorzinho, então eu gosto do começo, aproveitar sempre as tiras menores. Pra não esbanjar as tiras. Olha, então eu vou pegar e vou costurar aqui. Ó. Vou costurar aqui, não muito na beirada, que é pra não correr o risco de depois desfiar o tapete, tá? Por quê? Porque esses tecidos desfia pra caramba. O oxifor e o tricoline desfia pra caramba. Ó. Já cortei aqui, porque eu só vou vir até aqui. Ó, só vou vir até aqui mesmo. Repara bem, presta bem atenção, pra você não se perder. Você vai ver que vai ficar bem bonito, tá? Esse tapete vai ficar bem bonito. Ó. Aí eu venho aqui, levanto, tiro o alfinete daqui e jogo pra cá. Ó. Tá vendo? Agora, eu vou vir com essa aqui estampada, esse vermelho aqui, ó. Ó, agora eu venho aqui. Direito, pra baixo, em cima. Pego aqui na ponta, da onde eu acabei de fazer. Ó. E aqui eu vou costurando. Eu vou trazer até aqui no finalzinho. Desse aqui que eu acabei de fazer agora, tá? Que é o rosa. Que foi o primeiro que eu coloquei. Olha só, vai prestando atenção, pra você não se perder, meus amores. Não é um tapete difícil de fazer, porém, você tem que se ligar nas cores pra não se perder. Agora, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou voltar novamente com o rosa estampado. Esse aqui. Esse. Ó. Vou costurar ele aqui. Aqui. Daqui a pouco, vocês vão ver o efeito que vai fazer. Ó. Daqui a pouco, vocês vão começar o efeito que ele vai começar a fazer. Tá vendo? Agora, eu vou vir com o vermelho do lado de cá. E esse aqui. Vou repetir ele aqui. Tá prestando atenção, hein? Ó. Espera só mais um pouquinho, meus amores, que vocês vão ver como vai ficar esse tapete. Ó. Vou tirar agora esse alfinete daqui e vou colocar ele pra cá. E agora, eu vou voltar aqui de novo. Ó. Vou voltar aqui de novo. Usando quem? O rosa. Agora, eu já vou usar a tira maior. Porque aquelas tiras menores que eu tinha, já não dá mais. Ó. Vem aqui na pontinha. Daqui a pouco, vocês vão ver o efeito que vai dar. Ó. Deixa eu botar outro alfinete aqui. E agora, eu venho novamente pro vermelho. Não tem errada, meus amores. Já vou explicar pra vocês, tá? Deixa eu só colocar aqui mais uma carreira. Deixa o desenho começar a aparecer, que aí eu vou explicar pra vocês. Deixa eu botar aqui. E agora, eu volto pro rosa. Deixa eu botar aqui. Deixa eu botar aqui, tá? Ó, agora eu vou voltar aqui pro vermelho, botar o vermelho aqui, ó. Olha só, meus amores. Como é que já tá ficando? Bem legal, né? Ó, vou tirar esse alfinete daqui, vou colocar ele aqui. Ó, agora eu volto novamente pro rosa, volto novamente pro rosa. Ó, agora eu vou tirar esse alfinete. Então, meus amores, agora eu vou voltar novamente pro vermelho. Deixa eu explicar uma coisa pra vocês. Eu comecei com esse rosa aqui no meio, tá bom? E aí, a parte do rosa, eu vim pra esse aqui, estampadinho. E aí, eu vim pro vermelho. E aí, eu vim rodeando. Quando eu cheguei aqui, nessa ponta aqui, eu vim pro rosa novamente. Ou seja, eu tô seguindo os rosa aqui nas pontas e os vermelho dos lados, entendeu? Então, toda vez que eu chego aqui dos lados, eu tô vendo que é o vermelho, então eu tenho que usar o vermelho. Quando eu chego aqui, eu tô vendo aqui o meu estampado, então eu vou usar o estampado. Eu vou repetindo as cores, entendeu? É assim que eu tô fazendo. Então, agora, eu acabei de fazer esse rosa aqui. Então, agora eu vou vir pro vermelho. Ó. Vermelho aqui novamente. Não tem errada, meus amores. É só você ir seguindo as cores. Agora, eu vou vir pro rosa novamente. Por quê? Porque eu tô seguindo as cores. Ó, eu tô seguindo as cores. E com isso, eu vou formando um desenho, tá? Eu vou fazendo um formato aqui no meu tapete. Corto aqui novamente. Corto aqui novamente. Assim. Corto aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aqui eu venho para o vermelho. Ó, estou quase terminando, hein, meus amores? Vai ficar um tapete bem bonito. Vai ficar lindo, lindo, lindo esse tapete, hein? Depois vocês deixam lá nos comentários. Não esquece de deixar nos comentários, me dizer o que você está achando desse tapete. Porque eu já estou amando. Olha só. Olha só a belezura. Lindo, né? Agora eu venho para cá. Eu vou rodeando ele, tá? Tem que ir rodeando. Não pode simplesmente, ah, eu estou desse lado, então eu vou continuar aqui até terminar. Não, não pode. Tem que rodear ele. O efeito só faz, o tapete só faz esse efeito se você rodear ele. Aí ele vai dar esse efeito. Se você não rodear ele, ele não vai dar esse efeito bacana que precisa dar. Olha só que lindo. Olha só que coisa linda que está ficando esse tapete. Maravilhoso. Ó, vou voltar aqui para o vermelho. Tá vendo, meus amores? Como a gente consegue fazer um tapete bonito, usando somente essas tiras de retalho. Isso aqui é tudo tiras de retalho. Tudo tira de retalho, ó. Tudo tira de retalho. E fica uma peça muito bonita. Olha só como é que vai fazendo um desenho que vai ficando lindo, lindo, lindo. Agora é aqui, desse lado aqui. Volto de novo com rosa. Corto aqui. Corto aqui. Olha, meus amores, como está ficando lindo esse tapete. Muito lindo, olha. Depois eu vou chegar bem pertinho da câmera para vocês verem. Olha só o efeito que está fazendo. Muito bonito, né? Agora é esse lado aqui. Meu vermelho novamente. Deixa eu ver se esse aqui dá. Dá quase que não dá. Dessa aí, eu tenho que pegar outra tira. Uma outra tira mais comprida. Porque antes de costurar, a gente tem que primeiro ver se aquela tira que está na sua mão se dá para ir até lá embaixo, no finalzinho. Quando ver que não dá, meus amores, vocês podem estar emendando também. Se vocês têm na mesma cor, pode emendar. Não tem problema nenhum. Tem problema nenhum emendar a sua tira. Ó. Ó. Vou botar um alfinete aqui. Vou colocar outro alfinete aqui. Ó. E olha isso que eu já estou terminando. Agora eu vou vir para o rosa. Vou jogar o rosa novamente. Ó. Rosa desse lado aqui. Rosa desse lado aqui. Viu, meus amores? Como não tem mistério para fazer esse tapete. Não tem. Não tem mistério nenhum para fazer esse tapete. Ó. Não tem mistério. Tá vendo? Ó. Aqui, eu já tenho as carreiras todinhas delas certinhas. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui eu tenho. Ó. Aqui na ponta. Eu tenho uma, duas, três, quatro. Da rosa. E do lado de cá também. Uma, duas, três, quatro. As vermelhas, a mesma coisa. Uma, duas, três, quatro. E aqui, uma, duas, três, quatro. Tá? Então, tá sobrando um pouquinho aqui para as pontas. Tá sobrando desse ladinho aqui. E aqui, tá sobrando bem pouquinho. Por quê? Porque, às vezes, a tira fica uma mais larguinha do que a outra. A outra mais estreitinha. Às vezes, em um lado eu entro mais. O outro eu entro de menos. Então, é normal sobrar. Então, o que que eu vou fazer? Eu acho que eu vou botar mais uma carreira dos lados e nas pontas. Para mim não ter que cortar muito a minha base. Tá? Para não diminuir muito o tapete. Então, o que que eu vou fazer? Deixa eu ver aonde é que eu vou pegar. É esse lado aqui, ó. Vou pegar desse lado aqui, que foi o último. Vou botar o vermelho aqui. E vou rodear ele mais uma vez. Ó, deixa eu ver se esse aqui dá. Tá? Vou colocar esse vermelho aqui. Ele vai sobrar, não tem problema. Depois eu corto um pouco da tira. E vai sobrar. Não tem problema nenhum. Né? É melhor do que eu cortar a base. E aí, eu vou diminuir o tapete. Então, se eu tenho a tira para ir até o final, então eu vou. Eu prefiro cortar a tira. Deixa eu cortar logo aqui. Tá vendo? Vai passar um pouquinho, mas aí depois eu venho e acerto. Tá? Acerto aqui e vai ficar tudo certinho. Agora aqui eu vou vir com a outra cor, que é o rosa. E aí, eu vou vir com a outra cor. Vou cortar aqui. Vou cortar aqui. Esses pedacinhos que vai sobrando, não jogo nada fora. Eu guardo para depois fazer outro tapete. Tá, meus amores? Vou botar um alfinete aqui. Guardo para depois fazer outro. E aí, eu vou botar um alfinete aqui. Olha só, meus amores. Olha que lindo. Vou chegar bem de pertinho para vocês verem. como é que ficou o desenho. Ó, mas primeiro, agora, eu preciso colocar mais um aqui desse ladinho, rosa. Como eu falei para vocês, a gente pode também emendar. Ó, eu vou emendar essa tira aqui, ó. Vou emendar ela e vou costurar ela aqui. Ó, eu venho aqui nessa ponta aqui em cima. E aí, quando chega aqui, eu abro a costura. abro ela aqui no meio, para mim poder passar, para não ficar aquela costura muito grossa, tá? E depois de pronto, esse tapete vai ficar simplesmente maravilhoso. Tapete de retalho. Olha só isso, ó. Vou botar um alfinete aqui no meio também, ó. Tá vendo? E é isso. Tá vendo? Coisa linda que ficou. Estou usando somente duas cores. Estou usando somente duas cores. Tá, meus amores? Ó, vou levar bem pertinho aqui para vocês verem o efeito. Olha só. É assim, ó. Tá vendo o efeito que deu? Ó, bem pertinho para vocês verem. Vou levantar ele aqui, para vocês poderem ver. Olha, eu gosto de mostrar. Olha aqui, ó. A outra ponta. Tá vendo como é que ficou a outra ponta? A mesma coisa. O mesmo efeito que deu aqui em cima, deu aqui embaixo. Agora, eu vou virar o contrário. Vou virar ele ao contrário. Vou passar uma costura em volta. Vou fazer a minha limpeza, para poder vir com o acabamento final. Tchau. 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 vou usar pra fazer o acabamento o verde porque o verde porque eu achei que o verde ele vai sobressair bastante porque porque aqui no meu tecido rosa nesse tecido rosa que eu tenho ele tem um verde olha que as folhinhas avela então olha se eu coloco verde em volta o viés vai ficar lindo vai sobressair pra caramba meu eu poderia colocar o viés vermelho poderia mas quando eu chegasse nessa parte aqui onde o tecido é vermelho não vai sobressair o meu viés entendeu ou eu poderia jogar também um rosinha mas aí quando ele passasse por aqui ó na beiradinha onde tem rosinha ele também não vai sobressair muito então preciso é de uma cor mais viva deu uma cor que chame mais a atenção então esse aqui é ali do ladinho eu vou começar por aqui por esse lado então o que eu vou fazer eu vou pegar o direito direito e vou botar aqui embaixo o direito e vou aqui costurar e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto